A CIDADE NO BRASIL Ela sabe bem, por mais que eu resista Ela deixa-me sempre on fire On fire Ela é como ninguém, sabe que me tem Por mais que eu não queira, ela deixa-me sempre on fire On fire Não há comparação, és uma no milhão Quem procura acha, procurei mas acho que não E apareces tu com essa atitude Mulher esclarecida e com carisma de Hollywood Primeiro amigo, depois Amigo e meio, depois Para meio amigo eu fiz-me teu companheiro Porque és diferente Miss independente, não te deixas conquistar Com meia dúzia de presentes Essa arrogância natural quando falas Que a segurança não se vê nas curvas Vem-se nas palavras Tu sabes que na verdade só há um que te pode ter Cego de amor, a única com os meus olhos Vem fazer parte dos que venceram E conquistar-te sem pensar Que outros tantos te perderam Vou levar-te comigo E não me digas que não Na vida tudo é passageiro, motorista que não Ela é como ninguém, ela sabe bem Por mais que eu resista, ela deixa-me sempre on fire On fire Ela é como ninguém, sabe que me tem Por mais que eu não queira, ela deixa-me sempre on fire On fire Não quero simular, mas quero vê-la assimilar Que ela não tem igual, nem mesmo dissimilar Provoco-me para que eu reaja E fico com a cabeça mais confusa Com uma carteira de gaja Esqueço o passado, todos temos bagagens Estou mais preocupado em preencher molduras com viagens Mas fora do país, bora para Paris Para tratar de fazer um Tomasa, uma Beatriz, baby No mar de água cristalina Beber água de coco em praias de areia fina Passar a noite em branco E ter o corpo em chamas Para acabarmos os dois às cambalhotas na cama Ver-te sorrir em noites sem sono E a gritares até os vizinhos decorarem o meu nome Deixa que o tempo passe Fica o meu apelo Até o sol nascer e nos deitarmos com ele Bora! Ela é como ninguém, ela sabe bem Por mais que eu resista Ela deixa-me sempre on fire Ela é como ninguém, sabe que me tem Por mais que eu não queira Ela deixa-me sempre on fire Ela deixa-me on fire Ela sabe bem Que ela deixa-me on fire Ela sabe, ela sabe que ela deixa a mão, deixa a mão no Fire E aí